Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de abordar com vocês o real motivo pelo qual o cérebro nos seres humanos tem esse aspecto tão enrugado. Fato é que quanto maior for o córtex cerebral e a superfície do cérebro como um todo, maior também será a capacidade que determinada espécie possui para o desenvolvimento da aprendizagem, do raciocínio lógico e para a resolução de problemas. Neste aspecto, na escala filogenética, a espécie humana dispõe, sobretudo, da maior extensão de área cerebral. No entanto, para que uma superfície tão gigantesca quanto o nosso cérebro seja acomodada em um espaço tão pequeno quanto a nossa caixa crâniana, faz-se necessário o desenvolvimento das chamadas circunvoluções cerebrais, concavidades e saliências que o cérebro possui, apresentando esse aspecto enrugado em função dessas estruturas estarem de fato comprimidas em uma área relativamente pequena. Os seres dotados de circunvoluções no cérebro são conhecidos como girencéfalos e conseguem, entre outras coisas, aprender muito mais facilmente devido a sua anatomia cerebral diferenciada. Já as espécies que possuem uma estrutura cerebral mais lisa, sem muitos relevos, desfrutam consequentemente de menores chances para a aquisição de conhecimentos, sendo classificados como lisencefalos. Nesse sentido, o cérebro humano tem mais dobras do que o de qualquer outra espécie e, assim sendo, somos os seres vivos mais girencefálicos do nosso planeta. Em novembro de 2004, uma renomada bioestatística chamada Caterine Polardi, após alguns meses depurando e otimizando um programa computadorizado do projeto Genoma, através de uma ferramenta de visualização que sequenciava o genoma humano, cruzando-o com as informações do Banco de Dados Públicos na Universidade da Califórnia, mapeou e comparou os segmentos genéticos de seres humanos e chimpanzés. Em suas pesquisas, pesquisas, essa cientista descobriu um trecho do DNA com 118 bases que juntas foram batizadas de RAR1, região acelerada humana 1. Com o avanço de suas investigações, ela identificou, entretanto, que até o surgimento da raça humana, o RAR1 evoluiu de maneira extremamente lentificada, sendo que esse trecho genético, quando ativado em um tipo específico de neurônio, desempenha um papel fundamental no padrão e no formato do córtex cerebral, em desenvolvimento, a camada mais externa e enrugada do nosso cérebro. Segundo ela, uma má formação nesses neurônios pode resultar em um distúrbio congênito grave, muitas vezes até um mortal, conhecido como lisencefaleia ou cérebro liso, em que o córtex não desenvolve as suas dobras características, apresentando uma área de superfície marcadamente reduzida. No ano de 2009, seu artigo foi publicado na revista Scientific American, constatando que o mau funcionamento desses mesmos neurônios também podem estar correlacionados ao início da esquizofrenia na idade adulta. Concluindo também que para a formação de um córtex saudável, o RAR1 precisa estar ativo no local certo e no momento adequado. O nosso cérebro humano, todavia, difere consideravelmente do cérebro das demais espécies, em termos de tamanho, organização e complexidade, entre outras tantas características. Sendo que se, de fato, o nosso córtex cerebral fosse mais liso e não tivesse o seu aspecto enrugado característico, com vários sucos e dobras, não teríamos, em função disso, a mesma capacidade de aprendizagem que nos distingue dos outros animais. E você, já imaginava que era tão importante ter rugas no cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!